E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, de volta ao canal, depois que meu irmão me substituiu muito bem, hein? Mandou bem demais o Vini aí no último comentário. Pra quem ficou preocupado nos comentários aí, perguntou sobre mim, tudo certo, tinha um mal-estar, não pude gravar o último vídeo, mas estou de volta, pena que fé pra comentar uma derrota, né? Depois da nossa classificação no meio de semana, que a gente jogou muito bem contra esse mesmo Santos, hoje não podemos falar o mesmo. Já vamos analisar o que aconteceu nessa partida, mas antes, deixe o seu curtir aí no vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e se você já é inscrito, se você gosta do conteúdo, compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe. E não deixe de curtir, já curte logo aí pra não esquecer depois. Falando do jogo, repetiu a escalação, né? É o que a gente acha que é certo, tirando a parte do Ricardo Oliveira, que a gente vai falar sobre o Ricardo Oliveira daqui a pouco, mas assim, não poupou, né? Não tem por que poupar nesse momento, nós vamos ter aí a parada pra Copa América, então nós estamos precisando nos manter ali perto do líder, não pensando em título, porque eu já falei aqui que eu não acredito no título do brasileiro, que é pontos corridos, né? E tudo. Mas, pra gente se manter bem colocado e fazer um campeonato tranquilo, pensando até numa vaga aí da Libertadores. Mas hoje o time não se comportou bem. Se você falar assim, ah, perder pro Santos na Vila Belmiro, é um resultado aceitável? É, é um resultado aceitável. Não tem nada de anormal nisso, como também não tem nada de anormal perder pro Grêmio fora de casa. Porém, é a postura do time, é como o time jogou que me preocupa. Eu acho assim que o time, quando joga fora de casa, ele tem jogado muito recuado, e isso é com qualquer time. A gente recuou contra o Ceará, a gente achou um gol no final, no último minuto. A gente recuou contra o Ceará, fora de casa. Contra o Vasco, que tá uma droga. A gente ganhou, conseguiu ganhar porque achou um gol ali no final. Eu tô citando exemplos de jogos que a gente ganhou. Nem tô citando exemplos do Grêmio, né, que o primeiro tempo foi horroroso, a gente abdicou de jogar. E contra o Santos hoje, de novo, a gente fez isso, abdicaram de jogar. A gente tem que ter uma postura mais defensiva? Tem. Só que o time, ele tava acovardado, né, com medo de jogar, com medo de agredir o Santos, e não tava defendendo bem. O time tava deixando espaço. O Santos estava defendendo muito melhor que o Atlético. Quando o Atlético tentava sair, o Santos tava numa marcação firme, com um chegando, o outro na sobra, o que é diferente do Atlético. No Atlético não tinha jogador na sobra, tinha buraco no meio. Então, assim, realmente, o primeiro tempo, principalmente, teve essa desorganização. E o time, assim, além de não agredir, tava dando esses espaços em campo. Fora isso, a nossa bola aérea, eu já falei isso daqui, tenho que falar novamente, nossa bola aérea defensiva é uma vergonha. Não sei se é porque é marcação por zona, não sei se é porque é falta de treinamento, se tem que ser marcação individual. A gente levou um gol na Copa do Brasil, né, no meio de semana, contra esse mesmo Santos, que o cara cabeceou sozinho com todos os jogadores do Atlético dentro da área. Hoje, um cara muito menor, né, o Sacha, cabeceando sozinho com o Fábio Santos na marcação, não pulando com ele, depois o Fábio Santos pulando, parecendo que é vôlei. Então, assim, não dá, não dá pra deixar. Os caras estavam cabeceando de costa pro gol, sozinho, de costa pro gol. O gol foi assim, o Sacha cabeceou de costa. Não dá, não dá pra aceitar uma coisa dessa. É uma coisa que tem que treinar pra ontem, pra ontem. Aí, como sempre, o Atlético leva um gol e aí começa a jogar, começa a levar perigo, começa a armar suas jogadas, né, apesar de que hoje, mesmo a gente saindo pra jogar, o time não estava bem como um todo. Os jogadores individualmente não estavam bem. Luan não estava bem, Casares não estava bem, Tiará não estava bem, Elias não estava bem. E aí, quando o time, Fábio Santos voltou a ser a água que estava sendo. Então, assim, quando vários jogadores individualmente não estão bem, é difícil do time bem. Ricardo Oliveira, eu nem citei, porque ele é um a menos. Ele não pega na bola. E não adianta me falar que a bola não chega. Hoje, realmente, o time estava mal? Estava mal. Mas o Alejandro entrou e com um minuto fez um gol. Por quê? Porque dá a opção, porque não se esconde atrás do zagueiro, porque se movimenta, porque busca a bola. O Ricardo não adianta falar, segura zagueiro, marca volante. Gente, não é isso que a gente vê em campo. O Ricardo Oliveira está jogando com nome. Está jogando na carterada. Ele está tirando a chance do Alejandro, que vem bem. Que vem bem, não é só por causa de gol, não. Porque o Alejandro, no jogo que ele foi titular, nem gol ele fez. Mas jogou muito melhor do que o Ricardo Oliveira. Então, não dá para aceitar mais o Ricardo Oliveira de titular. O Alejandro está pedindo passagem e o Rodrigo Santana tem que ter peito, igual o Thiago Lark teve, de tirar o Elias para botar o blanco. O Rodrigo Santana tem que ter peito de tirar o Ricardo Oliveira para colocar o Alejandro pelo bem do time. Voltando ao jogo, aí o Atlético começou a agredir um pouco mais. Agora, coincidentemente, coincidentemente nada, não é coincidência isso. O time melhorou depois que o Rodrigo inverteu a posição de Luan e Casares. A gente já falou isso daqui. O meu irmão falou isso no último pós-jogo. Eu já falei isso também. Não dá para o Casares jogar na esquerda e o Luan jogar de meia por dois motivos. Um, o Luan não é meia. Primeiro motivo. Por mais que ele se esforce, o Luan é muito esforçado, ele é muito raçudo. Ele busca começar os contra-ataques, mas ele não é meia. Ele não é o cara que pifa no passe, sabe? Que dá aquele passe que deixa o jogador na cara do gol. Não é esse. Essa é a tarefa do Casares. E o outro motivo, o Casares não é um jogador de ponta. Ele não volta para ajudar o Fábio Santos, que hoje estava mágoa e sofreu horrores. Ele não é veloz quando ele pega a bola ali para puxar um contra-ataque. Ele está muito atrás. Às vezes ele até consegue passar do primeiro marcador, mas ainda está muito longe. Tem pouco espaço para fazer a jogada. Ele é um cara do drible curto, mas não é um cara tipo o Chará, que joga a bola na frente para pegar a bola, sabe? Esses dribles longos não é esse cara. Então, não dá. O Casares tem que jogar no meio. E quando o Rodrigo Santos não percebeu isso, inverteu o posicionamento, o Atlético começou a jogar mais. Aí ele fez algumas modificações. Ele optou por tirar o Chará para colocar o Geovânio. Ali ele poderia escolher. Luan, Casares e Chará. Os três não estavam bem. Eu tiraria o Luan, embora o Luan estivesse ajudando muito, acreditando na fase do Chará. O Luan talvez estivesse até um pouco melhor que o Chará na partida. O Chará estava sumido. Mas acreditando na boa fase do Chará. Porque o Chará está confiante, está fazendo muito gol e tudo. Então, acreditando aí na boa fase, eu tiraria o Luan. Mas ele tirou o Chará, tudo bem também. Botou o Geovânio. Depois ele tirou o Ricardo Oliveira. Botou o Alejandro. A gente conseguiu o gol assim que o Alejandro entrou. Um bom passo do Patrick. O Alejandro fez o gol. Mas a gente levou um terceiro gol ali numa falta. Que para mim, eu nem sei se falta foi. Teve polêmicas do VAR. A gente já está acostumado. Contra o Atlético nunca vai nem olhar. Contra o Atlético, não. A favor do Atlético, né? Contra o Atlético sempre vai olhar. Sempre dá o lance. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Porque o time realmente jogou mal. A gente não perdeu por causa disso. Coisas a se corrigir. Posicionamento do time fora de casa. Não dá para abdicar de jogar. Bola aérea defensiva. Não dá para continuar desse jeito. Precisa treinar. Casares no meio. Luan na ponta. E Alejandro titular. Essa é a minha opinião. Melhor em campo hoje na partida? Eu vou... Não tem melhor em campo. Eu vou deixar o Alejandro porque fez o gol. Entrou e fez o gol. Mas time hoje realmente não merece ter um melhor em campo. Diga aí a opinião de vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Curta o vídeo. Não deixe de curtir. Mande para os seus amigos. É isso. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima.